Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou gravando um vídeo aqui de corrida Com quem? Com meu tio Aí, corrida de skate, estamos aqui no brisolão Mas o pessoal está jogando bola Então não, não vale ainda, vamos começar E aí pessoal Vamos lá, valendo 1, 2, 3 e... É corrida, é corrida, é corrida Vai Alyssa Eu ganhei Eu ganhei Olha o Matagal Agora quem chegar lá na ponta primeiro ganha E cuidado, cuidado com a bola Vamos Alyssa Você está nervoso 1, 2, 3 e... Cuidado com ela Fagner Olha Alyssa, cuidado na hora de chegar lá por aí Para Alyssa Olha, sem nervosismo Vamos lá agora Vamos lá, terceira parte ali Vem Alyssa, a bicicleta ali hein Olha Alyssa Olha lá, vai lá pegar a bicicleta Cuidado com a bola, olha Fagner Olha aí Fagner Maneira Maneira, ela andou bem É só apertar o play né Agora Alyssa vai no skate Será que ela vai conseguir Será que ela vai conseguir? Olha lá O tio vai ensinar ela a andar com esse skate Como que eu não disse o skate aí? Olha lá Espera aí não, bota mais pro meio aqui Bota mais pro meio, vai lá Espera aí Alyssa Espera aí Tira o pé Espera aí Espera aí Vamos lá Vai ficar Primeiro pé aqui Levanta Não Alyssa, tem que levantar os queixões Tira aqui o pé Alyssa Tira aí Não é que não, tô doido E aí Arise Não, vai caindo aqui Ah, vai caindo aqui Ah, não tô Tá gorgondinho Alyssa Vai É, não dá pra vir não É, não dá pra vir não Ó, agora vai ser eu Alyssa Ó, agora vai ser eu Filma aí Fagner Brincadeira Será que eu consigo? Filma aí já tiramos no... Não, tá Não, tá primeiro outro pé Gente, ele veio pra Alyssa Espera aí Alyssa Arata fala, cai ó Bota o pé agora, gordo Não, tá aí Não, tá aí Não, tá aí Tá, cuidado Vê se balançar o pé de trás Vai, se balançar o pé de trás Vai fazer assim Rebola Rebola, gorrinho Rebola Tem que dar impulso né Fábio Agora vou botar um vídeo Meu andando depois de muito treino Vai edição Vai edição Não posso arriscar que tenho problema no pé Estão indo Estão indo, liberou a quadra Vambora Alyssa agora Eu não posso arriscar com o skate porque tive um acidente Um tempo atrás Ainda sinto dores no pé então não posso bobear Mas vambora Não vou agravar não Agora é a competição Quem chegar lá primeiro, lá no final Vambora, vai Valendo hein Um, dois, três e... Já vai Alyssa Cuidado com ela hein Fábio Cuidado Alyssa Vai Alyssa Vai Alyssa Alyssa não gosta de perder Fica muito irritada perdendo Cuidado, cuidado Chegou 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 Uau Oh Vai lá Mas ele que deixou Daqui a pouco o tia Fabiana tá vindo aí Eu acho, né? E aí? Fala com o pessoal aqui, Alice Assim não, ó Vem cá Fala aqui com o pessoal E aí? Segura E aí? Mostra o cachorrinho pra eles, ó Gente, olha a Lili Lindo, é um doce de pessoa É um doce de cachorro Dá um tchau pro pessoal Tchau A gente acabou de comer a família Eu vou te dar tchau Ah, é? Não vai dar tchau não, gente Vamos continuar Vai, vai Liga pra lá Pro lado que eu vou Tio Você ganhou Olha a habilidade Olha a habilidade Olha a habilidade E vai pro lado E vai pro outro Rebola Ele tem habilidade Ele tem habilidade Agora eu Vai lá, você Vai lá Então vai lá, Jess Com atenção, hein Viu? Viu a habilidade? Viu a habilidade? Viu a habilidade Ai, ai, ai Segura aqui Qual o nome mesmo, Alícia? Qual o nome? Qual o nome dela aqui? Qual o nome dela aqui? Coledor do Isvaldo Deixar a Lili Deixar a Lili Com o tio Almocega, hein Almocega, hein Almocega, hein Segura aí também Pra combinar Pra combinar com a blusa Tem água aqui, não? Oi Não trouxe água, não? Não Vambora, Alícia Corrida, Alícia Estaciona A minha Fábio, o cachorro tem esse aqui Tem o que? O cachorro tem esse aqui É pra soltar o Pra soltar um Um Mas já É pra soltar fogo É pra soltar fogo É pra soltar fogo Filma aí que eu vou correr com ela Vai correr? Correr Correr não é pra correr Vambora Corrida Vambora Corrida Tá acabando com a memória da garota Vamos ver aqui, né? Vamos lá, pera aí Pera aí, pera aí Vamos começar Vamos começar Bora Vamos começar Aqui, olha aí Não, daqui Não, daqui Não, daqui Vamosforçar A primeira O aerosol Quatro 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 O Tico e o Teco A gorda é teu pai Olha lá o gordo Ah não, vou parar de gravar Olha lá Lisa, olha lá Lisa Olha lá Lisa Um, dois, três e... Vamos valentar uma corrida de novo Não, sem bobeira Sem bobeira Uachachá Uachachá Eu ganhei Você tinha feito porque ele não perde Falou que eu ganhei Pra você não ficar fácil Ela também perde Mas ele deixou você ganhar Ele deixou você ganhar Não deixei não? Não foi ver Você então Mas a competição era até a linha branca Ó Aí Alice Canta pra ele Alice Vamos fazer a pessoa aí Vamos fazer a pessoa Para se desculpe Essa é Para você emagrecer Essa é Não pode ser gordo Seu pai e tua mãe Vai lá Pode fugir Eu vou Agora competição mesmo Um, dois, três e já Cuidado com ele Olha pra frente Olha pra frente Olha pra frente Rebola Olha, olha, olha Eu ganhei Alícia Tem que aceitar Alícia Se não, minha filha Nem sempre ganhamos na vida Alícia Agora eu vou com a bicicleta Me filma aí Com a bicicleta Competição entre eu e o tio Fagner Vem, filma aqui você Filma aqui, Alícia É a bicicleta Ó, Alícia Ó, Alícia Ó, Alícia Agora filma aqui Que vai eu e o tio Fagner Peraí Ficou brava você? Gente, olha o que eu fiz O que que era? A Barbie? É Filma agora Vai ser eu e teu tio Fagner Segura aqui Agora Vai ser a competição Eu vou filmar aqui, tá, gente? Não, filma de lá Não, vai pra lá Vamos lá Não, você fica mais legal Que que é melhor? Quem acha que eu vou ganhar? Eu Posta pro canal Eu vou contar Tá, gente? Tá, gente? Em valendo em um Em dois Em três E já Vamos ver quem tá ganhando Meu pai tá ganhando Vai lá, papai Olha quem chegou Fala aí Se apresenta pro pessoal do canal Fala aí Eu sou a Fabiana Tia da Alícia Tia Pessoal Fala sério Estamos aqui no canal da Alícia Alícia Ainda nem ganhou Vamos lá Vamos pro alongamento Pera aí Dicas de alongamento Dicas de alongamento Tia Fabiana Fala Fabiana Como é que faz pra alongar? Vamos lá Pera aí Faixa branca de jiu-jitsu Olha aí Luta livre Aí Alícia Vem se alongar com a tia Vamo lá Vamo lá Se alongar com a tia Fica daqui Ó Daqui Daqui é melhor Vem É Tá sendo novo Vamos alongar Vamos lá Alongamento Cuidado pra não pisar na manga Aqui não Aqui De frente pra cá Vai Alongar aqui Vamos lá Eu faço isso Do lado Eu faço isso Olha Eu faço o ouro Agora eu já fiz a barriga Ele não tá morrendo Matou o passarinho Eu faço isso também Foi lá embaixo Mas eu tô mostrando Não menos Cansou A tia tá respirando Já fundo Alongamento Pesado Acabou Acabou o alongamento Gente A tua água tá na mochila A tua água tá na mochila Valeu Vai Vai comer Tá Gente Vou beber uma água Na minha garrafinha linda Pai Por que você não trouxe a garrafinha de unicórnio? Não sei Não sabe? A tia tá correndo Vai comer três cachorros quentes de noite Vamos cantar uma musiquinha pra ela Vamos lá Gordinha Queria que você Gordinha Para a fim de comer Essa é a solução Pra você emagrecer Corro com medo Olha a Larissa Olha a Larissa Olha a Larissa Uhum Bom dia Maratona Aí ela tá se preparando Pro Pra Pro Vigésimo Terceiro campeonato de sumô Pera aí Vamos ficar em forma Aí quem disse que o gordinho não corre? Nossa Eu vou deixar aqui no meio Já que meteu Eu vou correr no meio Eu vou correr no pé Vai lá Corre aí Cuidado pra não cair Cuidado pra não cair Cuidado pra não cair Aí escorrega pro cadarê Vambora Aqui são rateletas De nível olímpico Vambora Vambora Tá ruim a instabilidade Tá ruim a instabilidade Tá me zoando aí, Fagin? Ele tá postando ainda alguma coisa Não, não cair Ah, tá Ah, tá Tem que voltar Tem que voltar Tem que voltar Tem que voltar pra aquecer Tem que voltar pra aquecer Vem, Fagin Gente, a casquinha A casquinha do mosquito Quebrou 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 É mosquito É mosquito, né? Hã Cansou? 45 Só? Gente, pode ser a mim Que eu tô brincando de adolescente Ai, Alice É o passo Vamos fechar o vídeo? Não Obrigado Obrigado, tchau Vai na craia, vai na craia Tá, vai rumo Vai ver se tome E não vai com a minha cara? Cuidado 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 Gente, a gente já vai gravar uma disputa com três. Agora vai ser uma disputa de corrida entre eu, tia Fabiana e o tio Fagni. Gente, por que a gente não vai nós? Porque é assim, olha. Assim. Vai ter disputa de corrida agora, quando apertar a buzina, começa. Todo mundo se preparando. Olha, cuidado com o buraco aqui, tem buraco aqui. Pode ser também. Vamos lá, afasta aí Fagni. Ela vai também, depois vai ser eu. Meu pé já está doendo. Alissa para lá, olha lá Alissa. Vamos lá, quem chegar. É na linha branca primeiro, hein. Espera aí. Valendo, hein. Um, dois, três e... Quem ganhou? Quem ganhou? Fagni ganhou. Fagni ganhou. Acho que você ganhou, gente. Quem ganhou? Por quê? Fagni em primeiro lugar. Fagni, ano em segundo. Vai, Alissa. Cuidado, Alissa. Agora filma aqui, Alissa. Agora vai ser o papai. Agora vai ser o papai. A tia e o tio. Fih, tem que saber perder, filha Não é assim, tá bom? Vem que agora filma aqui, ó O papai vai ganhar agora pela gente, vamo lá Anda logo, para de bobeira Alice Vamos filmar Eu vou parar o vídeo Ó Ó Alice Cuidado Tem Pistola Alice Pistolão Agora Alice, filma aqui o papai, que o papai vai ganhar agora Vem cá Vamos agora, eu não ganhei Tem que aceitar perder É porque eu sou pena pequena, filha Alícia, te falar um negócio Na vida, uns perde, outros ganham E agora ele vai perder para o papai, Alícia Vamo lá, vamo ver, vai perder Vambora, Alícia Eu tô tirando meu chinelo Eu também Não, você vai filmar, você filma, você filma Pera aí, eu tenho que ver que esse aqui meu pé já tá doendo Pera aí Mas vou ganhar Eu não ganhei Eu quero Vai aí, Alícia Vai lá, Alícia Vai aí, Alícia, onde tem você? Ó Oh, manhosa Sim, sim, já Porra, Fagner Porra, Fagner Vai de bombeira, Fagner Ah, mais uma Vai lá, mais uma vez só Vamo ver isso, é mais uma, vamo lá Vem, Alícia Cadê? Cadê a aranha? Cadê? Mostra aqui Olha, a aranha Cadê a aranha? É a formiga grande Eu, hein? Cadê a amaranha grande? Vai, deixa ali É, vem Vem Quantinha, Fabiana? Vai lá Pisa na aranha E o formigão Agora ela foi picada pela formiga atômica Vai correr muito Vamo lá Agora a menina formiga Vamo lá Um, dois, três e Ih Ela foi... Que isso? Aí tá soando Ganhou Ganhou Perdeu 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 Por quê? Alícia, você perdeu por pouco, Alícia A boneca da suja lá Eu perdi de novo Por pouco Alícia, passou por milho de novo Alícia Tem que treinar mais Tem que treinar mais E depois você E você vai ganhar Mas sabe por quê? Você tá perdendo? Tá acontecendo comigo Sabe o que tá acontecendo? A tua perna é menor do que a deles Você é criança ainda Eles vão ter mais velocidade que você Entendeu? Olha agora aqui, vem cá Filma aqui pra mim Filma aqui pra mim Não correr em cima Não correr em cima Volta Volta Tio Fagner não quer correr Mas eu já tô mancando Tô aquecendo um pouco o pé aqui Pra ver se consigo correr Contra eles Alícia Olha aí, Alícia Em câmera lenta de bicicleta Pera aí Eu já tô em câmera lenta já Vou tentar correr Tá doendo um pouquinho Vou aquecer um pouquinho aqui antes Deixa eu ver, pera aí Tá linda? Tá bonita Ó, tá lindona Pera aí, Alícia Não, não Tá bonito Pera aí Pera aí Pera aí Tem que Precisa me esconder Pera aí Pera aí Não, espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Já foi Sacudiu o cabelo Não Agora tá? Tá bagunçando o cabelo Não, já tô bonito Tá bonito Agora vou ser câmera lenta Bem devagarzinho Assim, ó Deixa eu fazer igual eu Assim, ó Em câmera lenta Assim, ó Tá bom, então Câmera lenta Vai lá Pera aí Gente Ajeita aí Vai lá Um Dois, três e já Viu? Câmera lenta Aí Aí você vai ganhar Aí você vai ganhar Fica câmera lenta Não, foi Não, foi Não, tá fechando Fecha seis horas A gente não sabia Mas Tamo indo embora Mas ali vai fechar o portão E aí Tio Isso aí Isso aí pessoal Finalizando o vídeo de hoje Quem gostou Gritar eu 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 Gente Quem não sabe Tem o meu canal também Também, tá? E também tem o canal Também tem o canal Da Alicia Da Alicia e o papai Tá? O meu nome do meu canal É Alicia Tum-tum-tum-tum Tá gente? Vamos lá Tchau Tchau pro vídeo Tchau Dá tchau a todo mundo Tchau Tchau